Sante É isso Um bela na iô Um bela na iô Fanda Libera, libera Um bela na iô Ei, ei, ei Na, 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 eu não quero ter mais do que aquilo Que eu peço adeus Tanto engabas na minha whisky Hoje eu ando olhando pro céu Esse brilho intenso Tambora me deixa um poste Mas com isso surgem Manos que aparecem Eu só te engana Yeah, yeah, yeah So pray for me Yeah, yeah, yeah Que eu sigo a wave Yeah, yeah, yeah So pray for me Yeah, yeah, yeah Que eu sigo a wave Eu vivo dizendo adeus Tudo aquilo que eu peço um dia alcançar Enquanto tô vivo a esperança não morre E por isso me vês a lutar São tantos meus dreams Que só não te conto pra depois você não estragar E juro mesmo que eu só quero dar uma de freddy Por essa pipa duvidou da vista que já está Mano, já tava distante Com muito org e trago sonhos numéricos Presso a minha realidade Já deram uma diga pra real Já não se fala de mano incendio Luta pra dragão Mano, sleep man Eles querem mesmo fechar o deal Então não me dá bandeira, bandeira, bandeira Bota fé no que é teu Que eles vão tá conscientes Porque vão ver que tu és um filho de Deus Muita so pray for me God protect me Hoje me encontro aqui Com toda fé em ti For real No cape, no pacto Luta mesmo pra teu que é teu bro Hoje A viva é sempre like we Moro em vetar em por si Se eu vencer é porque mereci Eu venço então tô nessa wave E boto mais fé pra deixar a minha tropeira Toda sorridendo Tchê Meus niggas merecem viver de tudo aquilo que o meu lado has consegui Eu só trato por te, vou só apoio Sem você meu preço não podia existir Então hoje eu vou até o fim Não, não, não Eu não quero ter mais do que aquilo que eu peço a Deus Tanto em meu vaso na minha whisky Hoje eu ando olhando pro céu Esse brilho intenso O tambor a mim deixa um coste feio Mas com isso surgem manus que aparecem Só te engana Yeah 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 So pray for me Yeah 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 Que eu sigo a wave Yeah 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 So pray for me Yeah 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 Que eu sigo a wave Os olhos em bem na bicamã Oh São boi Oh São boi São boi São boi São boi A big family